Olá, eu sou Melissa Lorange, eu me identifico como não monogâmica porque não tenho gamia nenhuma, eu não tenho relacionamentos. Estamos aqui no nosso terceiro vídeo para falar sobre não monogamia e relacionamentos. E se no nosso último tragédia a gente falou sobre problemáticas da relação monogâmica e por que as pessoas monogâmicas não conseguem ter relações que não sejam naquele modelo, hoje eu quero jogar luz em cima de questões envolvendo a não monogamia. E por que os relacionamentos não monogâmicos não são o que? Blindados de toxicidade, de problemas gerais de relacionamentos como todos os outros. Porque tem uma coisa meio louca das pessoas acharem que por elas estarem numa relação onde não existe traição, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E pra mim isso vai totalmente ao contrário do que eu entendo como a construção de uma relação non monogâmica. Porque a ideia é o que? Construir uma relação nova com cada uma das pessoas. Eu tô dizendo isso porque eu já tive três relações non monogâmicas, em média, assim, de alguma duração. E nenhuma delas era igual a outra. Nem em acordos, nem em circunstâncias, nem em número de pessoas envolvidas, nem em gênero das pessoas envolvidas, nem como é que a gente se relacionava, nada é igual. Então, meus amores, não tem uma fórmula mágica da relação non monogâmica, do poliamor, da relação aberta, do relacionamento aberto, que vai fazer dar certo e que todas as pessoas que já entendem de não monogamia vão dar certo juntas, porque não é assim que funciona. Inclusive, o El País lançou um teste pra você entender aonde você estava no espectro da não monogamia. E eu achei um horror. Porque faz o quê? Coloca você em caixas pré-determinadas do que é bom no seu possível relacionamento poliamoroso não monogâmico. E eu não consigo entender exatamente muito bem você pegar uma coisa que deveria ser livre e colocar em caixas. Não faz sentido nenhum pra mim. Tem um problema nas relações não monogâmicas que passa o quê? Por um processo de militância. E a militância, às vezes, atrapalha, né? Porque a militância faz o quê? Ela estuda, ela conceitua e ela se prende muito nos conceitos. E ela quer fazer com que os conceitos sejam eternamente aplicáveis e que as relações sejam discutidas sempre a partir daqueles conceitos. O que pode ajudar bastante e pode atrapalhar pra caramba. Porque você fica num debate de conceitos previamente construídos e esquece o quê? Da construção você e o outro ou mais pessoas. Então, assim, não cai nessa de que o poliamor, as relações abertas, elas são a solução do seu problema amoroso. Que isso também acontece bastante. O casal tá passando por um problema, né? O casal passa por problemas. Todos os casais passam. E aí uma das pessoas vem e fala, vamos abrir o nosso relacionamento? E acha que é assim que vai solucionar. Ah, não é. Porque como eu já falei nos últimos dois vídeos, beijar outras pessoas, né? Abrir para mais componentes nessa relação, é a última das preocupações que a gente tem que ter ao tratar de amor livre. E eu falo de amor livre porque eu tô falando pra além dos rótulos monogamia e poligamia, ok? Se você se sente livre pra fazer todas as coisas que te interessam dentro de uma relação que lhe parece monogâmica, não sou eu que vou dizer pra você não fazer nada, entende? É sobre isso. Fora quando as pessoas o quê? Elas têm um relacionamento aberto que reproduz todas as questões da monogamia. Como? É uma relação aberta, né? Onde você não pode se envolver emocionalmente com mais ninguém. Que é exatamente a questão da monogamia de relação com uma pessoa só, né? Fora que monogamia e relacionamento aberto não são a mesma coisa no meu conceito. Você pode ter um relacionamento aberto monogâmico. Por exemplo, você e o seu parceiro ou parceira pegam pessoas juntos. Onde está a não monogamia aí? Porque você continua com o quê? O seu parceiro ou parceira, seu namorado, seu namorado, seu amorzinho. E você tá pegando outra pessoa. E não sai dali, né? Inclusive, eu tenho a teoria de que menagem é coisa de casal monogâmico. A maioria das pessoas que eu conheço que namoram há bastante tempo, relacionamentos abertos, fizeram pouquíssimos menagens. Porque a ideia de adicionar alguém nessa relação é de uma lógica super monogâmica. Nós dois mais um. E não você e mais quantos você quiser. Entendeu? E aí a gente cai numa, talvez, falácia de que essa é uma relação não monogâmica. Quando, na verdade, você tá reproduzindo todas as questões da monogamia que não envolvam o sexo. Só. E eu não acho que relacionamentos são baseados unicamente em sexo. Ao mesmo tempo, andando junto, tem um extremo oposto. Que é a pessoa que acha que tá namorando todo mundo que ela beijou na boca. Ela saiu duas vezes com o boy, ela automaticamente está namorando. E aí eu acho que há banalidade do que é um relacionamento de namoro. Eu posso ser o quê? Muito moralista no que eu tô dizendo. Mas fica meio esquisito. Porque aí você tem um namorado. Ah, eu tenho esse namorado aqui há cinco anos. E eu tenho sete outros namorados que duraram uma semana. Eu chamo dos poliemocionados. A pessoa tá muito emocionada porque ela saiu com alguém e gostou de alguém. E automaticamente, pra ela, ela está namorando. E aí eu te questiono o quê? Só gostar de alguém e estar sendo com a pessoa. Não significa que você precise, necessariamente, estar namorando. Porque não é porque... Não é porque... Porque não é porque... Você tem um relacionamento poliamoroso. Que você precisa ter poliamores. Que você precisa ter polirelacionamentos. Você não precisa. Isso quando a gente não tem poliamores abusivos, né? A pessoa tem três relações. As três são abusivas. Porque ela reproduz todas as coisas erradas que ela fez nos seus relacionamentos monogâmicos com mais de um parceiro. Então ela é controlada por mais de um parceiro. Ela apanha de mais de um parceiro. Ela é castrada por mais de um parceiro. E se acha na ilusão de liberdade. Porque, afinal de contas, ela tem vários parceiros. Não é sobre ter parceiros. É sobre se sentir bem nas relações. É sobre fazer o que você quer. E aí você me pergunta. Mas Melissa, ô Melissa, não é bem assim, né? Você não pode sair fazendo só o que você quer. Você quer ver com essa relação o que outra pessoa também quer. Porque senão, isso não é uma boa relação. Exatamente. Você falou tudo. Liberdade não é poder fazer o que você quiser independente das consequências. Você tem que entender que existem consequências. Para tudo que você está fazendo. E aí entram os acordos. E aí entram as experiências. E aí entra o acerto e o erro. Porque ninguém está o quê? Isento de errar. Para algumas pessoas, você não clique. Elas vão entender perfeitamente como funciona essa relação. Elas vão ser felizes. Elas vão estar lá em um processo de comunhão. Crescendo juntas. Modificando juntas essa relação. Para outras pessoas vai ser uma batalha. Mas uma batalha que vale a pena. Porque você gosta daquela pessoa. Você gosta de estar com ela. Você gosta de se sentir livre com ela. Mas a gente carrega sempre uma bagagem emocional enorme. De todas as nossas frustrações. Nas nossas experiências anteriores. Do que a sociedade nos ensinou como certo, correto, moral e belo. E ninguém está livre disso. Então, de novo, não é porque você tem um relacionamento aberto. Um relacionamento não monogâmico. Que você está livre das amarras da monogamia. Que você está livre de não ficar discutindo sobre isso. Que você está livre de traição. Porque você pode ser traído dentro dos seus acordos. E se você fica se questionando. Mas será que essas pessoas do poliamor não sentem ciúme? Uma coisa que todo mundo sente. É de que não dá para fugir. É o negócio do ciúme. Mas é muito importante que todo mundo entenda que ciúme é um problema seu. Você sentiu ciúme. Isso é um problema seu. Não quer dizer que a outra pessoa tem que te largar sozinho com o seu ciúme. Também isso é bem irresponsável. Você está com ciúme. E aí se você se sente confortável para agradecer. Olha, eu estou aqui com ciúme. A pessoa não tem que vir e falar. Problema seu. Porque, né? Não é legal. Você entenda por que você tem ciúme. Você tem que ser o quê? Você se sentir seguro. Porque o ciúme tem muito a ver com aquilo que eu falei no último vídeo. Do abandono. Da insegurança. Dessa questão que a gente fica o tempo inteiro. De que nosso parceiro vai parar de nos amar a qualquer momento. Que é um direito dele. E a gente não está preparado para isso. Independente se você é monopole. Ninguém está prontamente preparado para a pessoa que você ama perdidamente. Verá e dizer. Não te amo mais. Por mais que você entenda que é o direito dela. Por mais que você esteja feliz na relação. É horrível. Dificílimo. Complicadíssimo. Lidar com o fato de não ser mais amado. Porque quando você ama e não é correspondido. Tudo bem. Vida segue. Acontece pra caramba. Mas quando você ama e é correspondido. E aí depois não ama mais. Fica bem complicado. Fica bem difícil. Todo mundo sofre. Não é monogâmico. Não é monogâmico. Todo mundo sofre. A diferença é. Quando a gente começa a entender as questões do amor romântico. Quando a gente é livre e aberto para conversar sobre tudo com o nosso parceiro. Quando a gente entende que essa relação tem que ser recíproca. Inclusive no crescimento. No desenvolvimento. Fica um pouco mais fácil lidar com isso. Porque tem o processo aí de entender esse direito do seu parceiro e da sua parceira. Por mais que você aceite ou não. Fique triste ou não. Compreender faz tudo ficar mais fácil. E ó. Tô falando aqui num lugar de fala. Da pontinha da orelha. E aí tem um outro grupo de poligâmicos. Que é o poligâmico da preguiça. Porque ele não quer discutir a relação. E aí ele não quer brigar com a pessoa. Com o que ele tá sendo que é a poligâmica. Que é a do não. Da namorogamia. Do poliamor. Aí a pessoa me fala. Pô a gente tá saindo há três meses. Né. Tamo namorando? Ah. Tamo. Mas como é que vai ser? Porque eu gosto de relações abertas. A pessoa responde. Aberta. Porque ela não quer o que? Discutir. Essa relação. Ela não quer pensar. Ela não quer. Ela tá feliz. Vai seguindo. É o pior tipo. De pessoa que você pode encontrar na tua vida. Essa pessoa que diz pra você. Que ela está de acordo com o acordo. Que ela nem pensou muito bem. Que ela só quer o que? Continuar na comunidade de estar saindo contigo. Porque a gente fica nessa questão de cobrar as pessoas de ficar com umas coisas outras. Que é uma coisa horrível. Que tem que parar com isso. De que as pessoas tem que ficar se pegando umas coisas outras. Pode ficar sem pegar ninguém. Você pode não namorar também a pessoa. Você pode tudo. A questão toda aqui é que você pode tudo. O que você não pode é agir por conveniência sendo inconveniente com coleguinha. Porque é foda. Então assim. Poliamores da minha vida. Vamos chegar às seguintes conclusões. Se você aceitou essa relação aberta só porque você tá com preguiça de discutir. Tá errado. Se você só faz sexo a três e acha que você tá num super relacionamento não monogâmico. Deixa eu te dizer. Seu relacionamento só é aberto. Ele segue sendo monogâmico. Mas se você tá feliz, tudo bem. Só reveja seus conceitos de monogamia. Eles podem estar errados. Se você reproduz todas as toxicidades. Eu adoro essa palavra. Todas as toxicidades. Parece música do sexto na final. Todas as toxicidades de um relacionamento monogâmico nas suas várias relações não monogâmicas. Tu é poliotário. Se você acha que abrir a relação vai solucionar todos os problemas de sua relação monogâmica. Deixa eu te dizer. Não vai. Você vai continuar com os mesmos problemas e pegando outras pessoas. A não ser que o seu problema seja só não pegar outras pessoas. Não vai solucionar nada. Se você está numa relação heterossexual e você é bi. E a pessoa que está namorando com você só abre a relação para o mesmo gênero. Vou dar exemplo. Se você é uma mulher bissexual que namora um homem hétero. E ele diz. Você pode pegar outras mulheres, mas não outros homens. Deixa eu te dizer o seguinte. Você não está numa relação aberta. Você é uma relação fetichista. E aí é muito bom porque eu adoro isso. Porque o homem fala isso. Ah não. Mas porque se eu quisesse pegar o homem. Eu poderia pegar. Eu só não quero. Se eu pudesse. Eu viajaria para Paris. Eu só não tenho dinheiro. Ok. Era só isso que eu queria dizer. Porque no final de todos esses vídeos que eu quero falar para vocês é. O mundo vai acabar. Está tudo horrível. Não fica preso com isso. Vai transar com todo mundo se você quiser. Vai beijar na boca. Está numa relação. Não vai te salvar do capitalismo. Não vai te salvar do desastre ambiental. Não vai te salvar do coronavírus. Inclusive se for uma relação aberta. Você tem vários parceiros aí que você pode o que? Se contaminar. Nilismo. Vai dar tudo errado. Só goste e seja feliz. Vou sair por ali. E até o próximo vídeo. Muito obrigada. Pronto, crush. Eu fiz três vídeos que é para você entender exatamente. como é que vai ser quando acabar a pandemia e nós finalmente pudermos trocar uma saliva sem risco de usar um respirador mecânico. Foi só para isso que eu gravei esses vídeos. Eu fiz três vídeos que eu gravei esse vídeo. Eu fiz três vídeos que eu gravei esse vídeo. Eu fiz três vídeos que eu gravei esse vídeo. Obrigado.